Então olha só, você que vem aí perdendo muito tempo, aí nessa loucura, essa correria do dia a dia, chegamos ao resumo do último, último módulo, módulo 7, o último módulo da tua prova serão as últimas questõezinhas. Olha o que que te espera ali, mais ou menos umas 8 questõezinhas, o que que te espera nesse módulo, tá? O que que a gente tem que lembrar? Muita coisa importante aqui, tá? Então primeiro, aquela questão da parte de riscos, as misturas se fazem, ó, risco de mercado, lembra que o risco de mercado se divide em duas partes? Sistemático e o não sistemático. Então tem que lembrar que esse risco de mercado, ele é calculado pela variância, ou então o desvio padrão, desvio padrão. Sendo que a principal medida desse risco é o desvio padrão, quanto maior o desvio, maior o risco de mercado, eu tô pegando a oscilação. Já o risco não sistemático, esse é a única parte que eu consigo o quê? Diversificar. E quais são aquelas medidas de diversificação, Sor? Ah, aquelas medidas é a covariância ou a correlação. Sabendo que esses caras, quando for positivo, quer dizer que oscilam no mesmo sentido. Quando for negativo, oscila em sentidos opostos, cabeção. E quando for zero? Quando for zero, puta meu, não oscila, não tem relação. Lembrar que essa correlação é sempre o número que oscila de menos um a um, e o ideal é ter carteira com correlação menos um, esse é o sonho, oscilando em sentidos opostos e o extremo disso. A covariância gera correlação, já a variância gera o desvio padrão. E a parte do risco que não pode ser diversificada, que nós chamamos de não diversificável, é o risco sistemático, que é calculado pelo coeficiente beta. E esse beta, quando eu pego a carteira do Ibovespa, que é uma carteira de mercado, assim como o IBRX, esses caras têm sempre beta igual a 1. Por que o beta deles é igual a 1? Porque a carteira tem uma porretada de ações, né? Então é diversificado. E se é diversificado, é porque foi eliminado o risco não sistemático. Então as oscilações que sobram são as ações sistemáticas. E essas ascilações, como ele vai absorver 100%, por isso que o beta é igual a 1, de 100%, 100 sobre 100. Ações com beta maior que 1 são mais agressivas, tendem a ter maior retorno, mas também oferecem maior risco. Ações com beta menor que 1, menos agressiva, menor retorno, mas também vão ter perdas menores. Lembrando que a relação risco-retorno, ela é calculada por dois índices. Índice Sharpe, índice Traynor. Índice Sharpe e índice Traynor. Para ambos, quanto maior, melhor a relação risco-retorno. Professor, qual é a diferença do índice Sharpe e índice Traynor? Ambos vão falar risco versus retorno, né? Risco versus retorno. A diferença está na medida de risco. A medida de risco de um índice Sharpe é tudo desvio padrão. Já a medida de índice do índice Traynor é somente a parte sistemática, que é o coeficiente beta. Beta, o Traynor é muito utilizado para fundos de ações, porque as carteiras são diversificadas, consequentemente não tem risco não sistemático. Como elimina isso, só sobe o beta, índice Traynor. Para todos os demais, como a oscilação não necessariamente vai estar diversificada a carteira, eu uso o índice Sharpe. Na verdade, o mais utilizado em geral do mercado é o índice Sharpe, tá? Vale lembrar também os conceitos. Você lembra de distribuição normal? Ah, distribuição normal. Se for um desvio, qual é a probabilidade? Aproximadamente 68, 2 desvios, 95, 3 desvios, 99. Lembrando que é aproximado, né? Sempre alguma coisa mais um pouquinho aqui, né? Lembre-se que quando eu faço uns desvios, por exemplo, se eu tenho uma média igual a 4 e um desvio padrão igual a 3, eu quero usar dois desvios, isso vai ser o quê? 4 menos 3 menos 3 menos 3, ou seja, menos 3 menos 3, 4 menos 6 menos 2, e 4 mais 6 é 10. Então, vou oscilar de menos 2 a 10. Como eu usei dois desvios, 95% de chance do fundo oscilar de menos 2 a 10. Ou seja, se 95% dos casos vão oscilar de menos 2 a 10, esse menos 2 é uma perda máxima. E se é uma perda máxima com uma certa probabilidade, nós chamamos isso de VAR. Valor em risco é uma perda máxima, tá? Então, presta atenção. VAR é a perda máxima de um fundo com uma certa probabilidade. Como é que eu sei se eu estou entregando VAR? Testando. Como é que é esse teste com dados históricos? Chama-se backtest, que eu testo com dados históricos. Se eu encontrar algum problema, o que que aciona? A correção, que é o stop loss. Pare a perda. E pra saber as perdas além dos 95%, só estressado mesmo, stress test. Vem comigo que não acabou não. Relaxa aí que tem mais coisa aqui. Olha só, lembra do risco de crédito? Se eu falar em risco de crédito, de crédito nós estamos falando em quem? Calote. Como é que a gente vai saber o tamanho do risco de crédito? Os ratings, né? São as notas. A, 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 B, 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 B. E assim nós vamos tendo os ratings, né? Lembra desses ratings que é dado pelas agências de ratings? Tandem, post, fit, e assim vai. Quanto mais pra baixo eu vou nas letrinhas, vai piorando. Então você tem três A's, dois A's, um A, três B's, e assim vai. Quanto mais pra baixo é pior. Ou seja, maior o risco. Consequentemente, maior o retorno esperado. Quando essa agência de rating avalia um país, um título da dívida pública, seja externo ou interno, nós chamamos isso de rating soberano. O que é o risco soberano? É quando eu avalio um país. Beleza, bacana. Então, lembrando que também existe o risco de liquidez, que é quando eu tenho dificuldade em vender um ativo. Também falta falar do índice Sharpe, índice, não, desculpa, índice Sharpe, treino já foi. Tracking erro e erro quadrático médio. Ambos vão falar de erro, que é distância entre a rentabilidade do fundo e o seu benchmark. Quanto maior for o erro, menos aderente ele é. Quanto menor o erro, mais próximo ele está. Então, fundos passivos, os melhores são os que têm menores tracking erro ou menor erro quadrático médio. Tudo bem? Acho que é um resumo do resumo. Para fechar, a média te dá o retorno esperado e a probabilidade de não ganhar essa média é culpa do desvio padrão, que é a principal medida de risco. Eu acho que isso foi um bom resumo. Ainda falta o duration. Lembrando, quanto maior o duration, maior o risco assumido. Maior também será o retorno esperado. Quanto menor o duration, menor o risco, menor o retorno esperado. Para finalizar o duration, finalizar o módulo 7, finalizar o seu curso, não lembre-se bem. Títulos que não têm cupom, zero cupom, eles têm duration igual ao vencimento. Que é muito óbvio. Um título de 6 anos vai ter duration de 6 anos e isso jamais vai cair na tua prova. O que vai cair na tua prova é títulos com cupom. Porque se o título tem cupom, a duração média dele é inferior ao vencimento. Então, se um título vence em 7 anos e tem pagamentos de cupom, o duration é inferior a 7 anos. Põe isso na cabeça. Com cupom Durecho Inferior ao vencimento. Uhul! Você está formado! Joga o chapéu pra si... Não, não comemora. Chega. Vai fazer questões, cabeção. Faz, 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 faz. Bastante questões até ficar estressado. O estresse teste tá aí. Mata a pau, detona. Cada questãozinho, um videozinho, tira suas dúvidas. Reveja o curso se é necessário. E vai pra prova pra detonar. Porque esse certificado é teu e ninguém vai tirar. E você vai atualizar o seu LinkedIn e vai mandar uma mensagem pro chefe. Chefe, eu já tô com a certificação. Olha só. E bacana! É isso aí. Tamo junto. A gente se encontra numa próxima certificação pra cima. Porque pra baixo você não vai. Vamos, vamos. Segue comigo. Sucesso. Força!